MÚSICA Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Outro pódio. Você deve estar se acostumando aí em cima. Houve uma batalha épica entre você e seu rival hoje. Como acha que as coisas vão terminar? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Hoje ficamos por aqui. Hoje ficamos por aqui. Hoje ficamos por aqui. Foi um ótimo resultado. Você foi muito bem. Não podemos reclamar de nada do seu desempenho. Parece que um dos seus rivais também vai a um evento histórico agendado. Se você quiser disputar com ele, isso vai ajudar a divulgar o seu nome. E aí... E aí... Nossa proposta foi aceita e o novo contrato entrará em vigência no próximo fim de semana de corridas. E aí... 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 Tchau, tchau. 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 Não vai ter muita borracha na pista. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem combustível para apenas uma volta. Tchau. 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 O programa como manhã do belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então volte para a garagem para passar os números. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 31,7. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Verificações concluídas. Atenção pessoal, temos um carro saindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa volta não foi boa, precisamos melhorar. A CIDADE NO BRASIL 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 Continue assim. 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 Continue. 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 Restam duas voltas de combustível. 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 Em Suzuka, você precisa encontrar um ritmo muito bom. O traçado pode ser complicado de achar nas sessões de alta velocidade. Faça muitas voltas para estar confiante na hora da corrida. A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Hamilton, Gasly e Charles Leclerc. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto